Fala, Techers! Como vocês sabem, a gente tá vivendo um momento muito complicado, não só no Brasil, mas no mundo. A humanidade inteira tá passando por uma nova fase aí, vai vencer com certeza esses desafios que a vida tá pondo. Mas o que eu quero trazer hoje pra vocês é um conteúdo bom, um conteúdo feliz, para ajudar você que está aí curtindo a sua quarentena ou está aí, na verdade, não curtindo ela, porque eu sei que é difícil ficar em casa e não poder sair, enfim. Eu sei como isso é complicado e eu sei porque eu estou passando por isso também aqui desse lado. Eu tenho duas filhas, então imagine pra convencer e pra conversar com elas e é necessário ficar em casa nesse período. Mas o que eu quero mostrar mesmo para vocês hoje são alguns serviços, produtos, aplicativos, softwares e até cursos que estão gratuitos, que estão grátis neste momento de quarentena. E eu acho que é um conteúdo legal porque vai ajudar você a continuar aí firme e forte pra gente vencer essa fase junto. Tem curso da Unesp, tem curso da USP, tem plataforma de vídeo que te dá um período grátis, tem plataforma de música, tem software de edição de vídeo, de edição de imagem. Então eu fiz um resumão aqui de várias coisas que eu achei interessante, que estão de graça, que estão grátis agora durante a quarentena, para apresentar pra vocês. Se é um assunto que vocês gostam, se é um tema legal, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e também assinar o canal do TechZoo e clicar no sininho. Agora vamos lá, vamos ver o que está de graça aí e de repente sejam coisas que vocês gostem e podem aproveitar nesse momento. Quero só lembrar que todos os links de tudo que eu mostrar aqui vai estar aí embaixo na descrição. Então se você gostar de alguma coisa, se você se interessar por uma das dicas, é só clicar aí embaixo que você vai direto para esta página que eu vou mostrar. A primeira dica que eu quero dar são os cursos abertos da Unesp. E tem muito conteúdo legal. São mais de 60 cursos, são mais de 60 tipos de conteúdo que você pode aprender ou de cursos completos que você pode fazer sem precisar pagar nada. E o melhor, tudo online direto na própria plataforma da Unesp. Então aqui você vai encontrar cursos de humanas, cursos de exatas e até cursos de biologia, biológicas. Tem muita coisa legal mesmo. No de exatas, eu gostei muito desse curso aqui que fala sobre o Moodle. Então se você tem interesse em fazer, em trabalhar com uma plataforma de e-learning, de ensino à distância, eles têm aqui um curso já prontinho para você fazer do ambiente Moodle. Eles vão falar desde a instalação até a administração, a criação de cursos e tudo mais. Eu achei bem legal. E por ser um conteúdo da Unesp, pode ter certeza que tem qualidade. Mas agora, se você não é da área de tecnologia, de repente você caiu aqui no Tech Zoom agora, por algum motivo, tem coisas também de humanas. E eu achei isso muito legal. Apesar de não ser o que eu faço, meu negócio é exatas, sempre foi exatas. Mas enfim, você tem bastante curso legal também na área de humanas. Então essa aqui é a página aberta dos cursos da Unesp. Eu recomendo muito que você acesse, que você veja. E de repente, você possa fazer um curso também e aproveitar esses dias que você está trabalhando de home office, que assim você consegue tirar um pouco, mudar um pouco aí a sua cabeça. Eu sei que é complicado virar chavinha, mas se a gente tem alguma coisa para fazer, é sempre mais fácil. Então está aí a primeira dica. Continuando na área acadêmica, nós temos também uma página no Cursera, só de cursos gratuitos da USP. Então aqui você também vai encontrar muito curso da área de exatas, da área de humanas, mas vai encontrar também coisas para programadores ali, ligado para a área de exatas, claro. Então tem muita coisa de Python, tem muita coisa de Machine Learning, tem muito conteúdo, muito curso para quem está pensando em criar uma startup. E o legal é que é grátis também, né? Então são cursos completos, feitos e mantidos pelo pessoal da USP. Então são professores da USP, são pessoas que estão ligadas à universidade. Então o conteúdo, meu amiguinho, é sensacional, né? Meu amiguinho tecker. E o legal é que você entra aqui, cria sua conta no Cursera e faz todos esses cursos da USP sem pagar nada. E é grátis e tem muito conteúdo legal. E o que eu achei bacana é que você tem acesso aos instrutores, e você vê que são professores da USP, então o nível, a régua está lá em cima. E você tem também, claro, o programa ou o currículo ou o conteúdo do curso. Então você começa com a introdução ali, com a apresentação, depois uma introdução ao Python, né? Nesse caso, condicionais, repetição. Então ele tem tudo, ó, funções. Isso é legal, hein? Funções é legal. Tem todo esse conteúdo de qualidade criado, feito pelo pessoal da USP. Eu acho que vale muito a pena. Mais uma vez, é legal que você acesse a página, que eu vou deixar aí embaixo no link, embaixo na descrição, e veja todos os cursos disponíveis no Coursera da USP. Porque tem muita coisa. Então, se você não quer saber de Python, pode ter certeza que vai ter outras coisas interessantes, ó. Inclusive, introdução ao teste de software. Isso é muito importante também. E pra quem já não é muito da área de desenvolvimento, de programação, olha só, tem marketing e vendas B2B também. Tem UX, UI. Nossa, tem muita coisa legal aqui. Não só de exatas, mas também de humanas e biológicas. Então eu acho que vale muito a pena você conhecer essa página da USP. A terceira dica, eu acho que é uma dica que é bem legal, porque poucas pessoas sabem que o LinkedIn tem uma área de cursos online. E agora ele está também com alguns desses cursos grátis, gratuitos, para qualquer pessoa. E um que eu separei aqui pra mostrar é sobre o trabalho remoto. Como você pode ter foco e produtividade trabalhando remotamente. Ou no famoso home office. É um curso que eu gostei do conteúdo. Eu achei interessante, assim, o tempo que eles dão pra cada um dos módulos do curso. Então eu acho que vale muito a pena. Lógico que tem também outros cursos aqui. Nem todos são gratuitos. Esse que eu já vou deixar o link completo aí embaixo está 100% grátis. Mas é legal que depois você dê uma navegada no InLearning do LinkedIn e tem alguns conteúdos, alguns cursos que você dificilmente encontra em outro lugar. Essa questão de atendimento ao cliente, de desenvolvimento profissional, são coisas mais ligadas a carreiras, as carreiras profissionais. Por isso que está aqui no LinkedIn e por isso que eu trouxe essa dica para você também, amigo Tecker. Já que eu falei de Unesp, falei de USP. Vamos subir um pouquinho mais a régua? Vamos pra Harvard agora. A Harvard também tem um monte de curso inteirinho, completo, grátis. Lógico que aqui você vai ver muito coisa sobre ciência de dados, sobre inteligência artificial. Então ele sobe realmente um pouco da régua. E tem também a questão que é tudo em inglês. Mas se você quer ser um profissional completo, tem que saber inglês, tem que aprender inglês. Então eu acho que vale a dica também. E mesmo se você não souber inglês, faz um curso desse. Ficou na dúvida, na palavra? Pega o dicionário ali, olha, se você tiver um dicionário de papel. Agora ou se não, vai no Google Translator lá, faz a tradução da palavra ou da frase que você não entendeu e volta aqui. Mas aqui na Harvard você vai encontrar só curso top, só curso legal. Coisas de quem faz pós, quem faz MBA e tudo de graça. E isso que eu achei legal. E também é mantido, é produzido pelos professores de Harvard, pelo pessoal que dá aula lá em Harvard. Imagina, você vai ter ainda um diplominha, um certificado de Harvard pra pôr no seu currículo. Foi justamente por isso que eu trouxe essa dica. sabendo um pouquinho de inglês e tendo bastante força de vontade, você vai aproveitar esses cursos de Harvard, com certeza. Essa dica não tem nada a ver com curso, não tem nada a ver com aprendizagem online, mas olha só, é para você ter o Photoshop, o Premiere de graça, instalado, bonitinho, sem hackear, sem crack, no seu computador. E tudo legalizado, porque a Adobe está liberando durante a quarentena, mais precisamente até o dia 31 de maio, a nuvem de aplicativos criativos dele, que é o Creative Cloud. Então aqui você vai ter acesso até 31 de maio, full, completo ao Photoshop, ao InDesign, ao Premiere, ao Illustrator, ao Adobe XD e o Adobe DC. Tudo isso instalado bonitinho, sem nenhum tipo de hack, sem nenhum tipo de crack. Lógico que tem um período aí que você vai poder usar, mas se você está precisando fazer algum serviço, se você está querendo aprender Photoshop, ver como o Premiere funciona, ou o Illustrator, olha aí a sua oportunidade. Você tem aí praticamente 60 dias para usar de graça o Creative Cloud da Adobe. E eu também vou deixar o link aí. Depois que você acessa, você faz o seu cadastro, tem que ser estudante, então você tem que ir lá falar que você é estudante e tal. e depois de uns uma hora, duas horas, pelo que eu testei, eles já liberam o seu login para acessar o Creative Cloud. Então é super bacana, é super legal. E aproveitando esta dica, eu quero saber se vocês gostariam de ter mais conteúdos aqui no canal sobre Photoshop, Premiere, Illustrator, porque eu acho bacana. E assim a gente pode usar esses 60 dias para aprender mais sobre esses softwares. Então deixa aí nos comentários para que eu saiba se é relevante ou não. Agora a gente chegou nas dicas de entretenimento, que é porque a gente tem que trabalhar, tem que estudar, mas tem que ter o nosso tempo também livre para poder escutar uma música, assistir um filme. Começou a chover bem agora, então se tiver um barulhinho de chuva aí, me desculpe, depois na edição eu tento tirar. Mas enfim, a gente chegou aqui na parte onde a gente pode se divertir um pouco, pode tirar um pouco dessa pressão, desse negócio da quarentena, da cabeça. E a primeira dica é do Deezer. Com a quarentena, com esses problemas todos que estão acontecendo, eles estão dando três meses, totalmente gratuitos do plano Premium. Então você tem acesso a um monte de música, músicas em alta qualidade. Pelo que eu testei já, porque eu estou aproveitando esse plano, eles têm tudo que eu procurava no Spotify, eu encontrei aqui, com exceção de alguns podcasts. Mas a parte de música, eu achei tudo que eu procurei. Como é de graça, eu acho que vale muito a pena. E a minha última dica é o Amazon Prime Video. Eu não sei se você já conhece, mas é uma plataforma concorrente da Netflix, tem um monte de vídeo bacana, tem um monte de filme bacana. E o legal é que eles dão 30 dias de graça. Então você faz a sua conta, cria a sua conta aqui no Prime Video e já pode sair vendo os filmes, as séries e tudo mais. Eu deixei na outra aba a minha conta conectada só para vocês terem um gostinho do conteúdo que tem. Então tem muita série bacana, tem muito filme legal e muita gente pensa que é melhor, tipo, a Netflix tem mais lançamentos do que o Prime Video. Mas isso aí deu uma mudada, viu? No passado era verdade, mas agora tem coisas que eu estou gostando mais que estão aqui na Amazon Prime Video e na Netflix não tem. E outra coisa é que a Amazon tem uma parceria com a Disney para lançar todos os seus filmes nesta plataforma enquanto o streaming da própria Disney não chega no Brasil. E o legal, então, que já tem aqui A Bela e a Fera, tem Mogli, tem Vingadores, Ultimato. Então tem todos os filmes aí da Marvel e da Disney, pelo menos os mais famosos e os mais novos. Inclusive, Aladdin, que acabou de sair do cinema já está aqui também. E o outro que é bacana, Samurai X, tem os três Samurai X em live action que são bem bacanas. E fora isso, tem mais um montão de outros filmes e séries também. E as séries tem algumas que você não encontra em outro lugar, como Star Trek Picard, que é exclusivo do Prime Video e tem a Community também que é animal. Cara, se você gosta de comédia e de uma comédia daquela, não é aquela comédia besta, Community é muito bacana. Inclusive, eles estão numa universidade comunitária, uma faculdade comunitária e é um pessoal, tipo um tiozão velho, mó sem noção, que só fala besteira, o outro que se acha o mó bonzão. Então é muito legal. Você assiste isso aí, mesmo sendo uma série gringa, você se identifica com umas pessoas que você conhece aí na sua faculdade, no seu colégio, enfim, aonde você estiver, até mesmo no trabalho. Eu acho que vale muito a pena. Só de você ficar 30 dias no Prime Video de graça e poder acompanhar aqui o QMinute, que você pode pegar todas as temporadas, estão aqui já. Se você quiser ver legendado ou em inglês, você pode. Se quiser dublado, você também pode. Então essa foi a última dica, Prime Video, com um monte de conteúdo bacana e com 30 dias grátis. E aí, curtiram as dicas, Techers? Deixem nos comentários se foi um conteúdo bacana, deixem nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos como esse e também não esqueçam de curtir, compartilhar este TechCast e assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho